Muito bem, olha lá, agora chegou o professor Renato. Vamos ao NACAL? Vamos! Vamos! Estou preparado, se tiver que ganhar, vamos ganhar, se tiver que perder, vamos perder. Vamos ao NACAL, vamos ver aí as opções para eu explicar para o professor Renato como funciona o NACAL. Dar um pause aí. Professor Renato, é o seguinte, tem o gol aí e nós temos seis opções de chute. Então você vai me dizer a cada cobrança, são cinco cobranças, onde a bola vai. Então se ela for à nossa esquerda, à direita do travessão, você vai falar, ela vai para fora ou na trave em central de serviços. Então ela vai em central de serviços, ou seja, ela vai na trave ou fora à nossa esquerda. Se for por cima ou no travessão, você vai dizer, ela vai lá no portal de notícias, ou seja, o jogador vai chutar ou no travessão ou por cima. Vamos lá para o outro lado agora. A nossa direita, à esquerda da trave. Loja virtual sem estoque, se for para fora ou na trave naquela posição. Mas não, você acha que vai ser gol ou o goleiro vai defender. Você vai me dizer, olha, ele vai defender lá em site de imóveis. Ou vai ser gol naquela região do site de imóveis. Ele vai defender em site de classificados. Ou vai ser gol em site de classificados. E a mesma coisa no sistema de delivery. Essas são as opções que a Nova Evila dá. Uma das opções, né? Cada uma uma das opções para você poder ter uma renda extra. Criar um site de central de serviços, onde seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, podem oferecer o serviço e você cobra um percentual. Portal de notícias, você pode ter notícias específicas sobre a sua área. E você cobrar para quem é especialista, que quer ter mais notícias sobre aquela área. Cobrar uma mensalidade, né? A loja virtual sem estoque, você cria um ambiente onde lojistas colocam seus produtos dentro do seu site. E você também cobra um percentual. E ele vai entregar tudo. É a loja que faz todo o trabalho. O site de imóveis, é um site de classificados de imóveis. Que você pode também cobrar tanto de imobiliárias quanto de pessoas físicas. O site de classificados para todos os produtos e o sistema de delivery. Se você sabe fazer salgados, bolos, lanches, né? Você pode vender e via sistema. As pessoas lá do Instagram, do Facebook, já vão para o seu sistema. Já fazem o pedido. Pode gerar até um PDF que já manda pelo WhatsApp. É muito completo. Quer ter uma renda extra, né? Entra em contato aí com a nova Évila 99664-6979. E a gente te explica melhor. Professor Renato, ficou tranquilo? Você vai me dizer em cada um onde que a bola vai. Beleza? Beleza. Então vamos lá ao primeiro. Já vamos no primeiro, né? É. Eu acho, a intuição aqui está dizendo que vai ser gol lá em delivery. Olha, vai ser gol em delivery o professor Renato está dizendo. Solta o play aí, moçada. Gol em delivery. Correu, bateu, chutou, defendeu. É o contrário ainda, né? É o contrário. E com defesa do goleiro. Mano, Lúcio. Se você acertar o lado, né? Ou o que vai acontecer, você marca um ponto. Se você acertar exatamente o que foi, você marca três pontos. Esqueci de te falar isso. Então assim, como você falou gol, né? Se o goleiro tivesse, se você falasse defesa, você marcaria um ponto. Mas tá bom, vamos ao segundo. Agora vamos... Voltando, pause. Obrigado. Dá para voltar um pouquinho. Joia, valeu. O pessoal é muito competente. Sou eu mesmo. Vamos no site de classificados. No meio do gol, vai ser gol. Olha, gol no site de classificados. Vamos à cobrança. Correu, bateu, chutou e gol no meio do erro. Gol, o que é isso? Tem até o tiratempo. É, eu pedi o VAR para ver se foi bom. Foi muito boa lá. Sem reclamações. Três pontos. Três pontos para o professor Renato. Ah, isso aí do zero. Já saiu do zero. Vamos aí ao próximo. Ó, professor Renato. Quem tem mais é o Guilherme e o Rosenil da Silva. Não, o Rosenil Luiz, mas o Renato da Silva. Eles têm oito pontos. Você já tem três. Você já tem três. Vamos lá. Tem mais três chances ainda. Olha só. Tem chance de fazer do outro. Então, eu vou dizer que vai ser gol agora lá no site de imóveis. Professor Renato disse que vai ser gol no site de imóveis. Manda o play. Só falta ele cobrar o contrário. Correu, bateu, chutou. Defende o goleiro. Defende o goleiro. Vamos para o VAR que vai ser site de imóveis. Olha lá. VAR com ponto. Porque acertou. Então, eu cheguei na metade já. Já chegou na metade. Já chegou na metade. Mas foi milímetro que saiu aí que deu sorte. Foi, foi. Sim. Por isso que nós temos. Sabe que nós somos muito competentes também. A gente para, né? Muito. Tira tema. É, tira tema. Não é assim. Vamos ao próximo. A próxima cobrança. Quarta cobrança. Quarta cobrança. Vou voltar no delivery. Vai ser gol em delivery. Gol em delivery. Manda bala. Correu. Adeus. Chutou. Gol. Gol. Mais um pontinho. Acertou que foi gol. Já é alguma coisa. Tem três, quatro, cinco pontos. Olha, se não me falha a memória, você já é o segundo melhor. Eu acho que era oito. Se alguém fez cinco, não me recorde. A maioria fez quatro. Acho que foi isso. O segundo fez quatro. Então, você já está com a prata. Você pode empatar agora. Pode empatar com o Guilherme e com o José. Niu? Vamos ver aí. E como é que a gente faz a disputa se ele empatar no sobrevivente? Depois nós vamos fazer uma final aí. Então, vamos, 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 vamos. Eu vou voltar no... Vamos, 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 gol no site de imóveis. Vamos voltar para o site de imóveis. Professor Renato, acredita no gol no site de imóveis. Vamos ver, vamos ver. Não jogo porque eu falaria a mesma coisa. Quinta cobrança, gol no site de imóveis. Não, atenção. Não, mas bateu contraio. Bateu, chutou, gol. E foi no centro. Mas olha, professor Renato, seis pontos. Foi uma excelente participação. Muito bom. Muito bom. Jogou bem. Muito bom. Jogou bem. Rapaz do céu. Que jogada excelente. Professor Renato, agora, então, com seis pontos, ele assume a segunda posição. Primeiro está o Rosenil da Silva junto com o Guilherme. E agora o professor Renato em segundo com seis pontos. Depois os próximos... É silver. É silver. Muito bem. Depois a gente faz um quadrangular final. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom que nós não temos regras definidas. Isso é uma maravilha. A regra é que alguém vai fazendo gol, né? Vamos lá, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer. Só vai.